Nós do candomblé não podemos estar rogando com respeito a natureza, pois os nossos orixás, sem a natureza não existe orixá, orixá é natureza, é água, é pedra, é o ar que nós respiramos, é as folhas, é o vento, então é natureza, tudo isso é natureza. Sem isso, que o homem está devastando, sem achar quem tem um tranco neles, nós não seremos, o mundo vai se acabar.